Dia 1 da nossa viagem pelos Estados Unidos Acabamos de sair de casa, já passamos, garantiu o Tim Hortons E se você gosta de vídeos de viagem, se inscreve no canal e deixa seu like Porque caso você não me conheça, eu sou a Daitana Eu sou o Victor E a gente mora no Canadá E hoje, como eu disse, é o dia 1 da nossa viagem de 20 a 25 dias pelos Estados Unidos Então assim, a gente pode ver aqui atrás que realmente está cheio de coisa E se você quer saber de todos os detalhes que vão acontecer nessa viagem Fica até o final para a gente mostrar tudo o que vai acontecer provavelmente hoje e amanhã E toda segunda, quarta e sexta, pelas próximas semanas aí Teremos vídeos novos sobre a nossa viagem E caso esse seja o seu primeiro vídeo aqui no canal Seja muito bem-vindo E a gente vai fazer uma coisa diferente em questão dessa viagem Nós temos, não sei se vocês estão conseguindo ver uma estrutura aqui em cima da nossa caçamba da caminhonete Nós vamos acampar, ou nós vamos dormir em cima da caminhonete no meio do nada Então nós vamos realmente mostrar fora dos hotéis Essa questão da vida americana, né? Nós vamos mostrar realmente como que é a vida do norte-americano aqui Vamos no mercado, nós vamos cozinhar aqui Nós temos todos os apetrechos para poder cozinhar aqui O kit completo O kit completo Então vai ser muito legal mostrar isso para vocês e também ter essa experiência para a gente, né? E tem outro detalhe A gente saiu hoje, estamos com o pé na estrada já E a gente ainda não escolheu os lugares que a gente vai dormir Exato Exatamente Então nós temos até 5 horas da tarde Que é onde vai ser a primeira parada Provavelmente Para decidir onde nós vamos dormir Tomar banho E cozinhar Onde é a primeira parada hoje? Detroit Longe, hein? E está dando... Quantas anos estou conseguindo ver? Mil quilômetros aqui, mozão O quê? Mil caímos aqui Mil quilômetros Então vai ser longe E a minha meta é chegar em Chicago Chicago é 1.500 1.500 Será que eu vou no segundo? Amanhã Amanhã Ah, sei lá Eu quero chegar hoje Então calma Qual que vai ser o primeiro objetivo assim da viagem? Denver 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 Chicago vai ser só uma passagem A gente vai parar em Chicago na hora de voltar pra casa Por que eu estou falando de Chicago? Porque Chicago é meio do caminho É Entendeu? Por isso que eu estou falando Então 2 dias de viagem por 1.500 quilômetros Acho que é completamente dentro do que a gente aguenta A gente já fez coisa pior lá no Brasil Ah, sim, mas foi 1 dia de viagem, né? Foi Foram 17 horas Dessa vez até Denver são 3.000 quilômetros O que dá em torno aí 2 dias e meio, 3 Então hoje basicamente a estrada vai ser canadense Então assim dá tempo pra gente tomar bastante em Hortons Porque nos Estados Unidos não são todos os lugares que tem Então a gente consegue realmente mostrar Tanto o lado canadense como o lado americano Nesse mesmo vídeo Primeiro pedágio Quem diria que fosse ter um pedágio Essa rota a gente nunca pegou Então esse pedágio aqui está sendo 3,90 Vamos ver Isso vai abrir pra gente, né? Porque a gente tem um cadastro como se fosse um sem parar Ih, não abriu Aqui, ó, tem que pagar Tem que pagar Então vai pra frente Olha lá, você consegue pagar Com todos os cartões, entendeu? Deixa eu ligar aqui, né? Não vem um doido aí Peraí Aí foi Foi, vida Bora Então aqui está a nossa caminhonete E essa aqui é a estrutura da barraca que eu comentei com vocês A gente comprou o rack E comprou a barraca E ela abre Então esse espaço que tem aqui Ela abre pro lado de cá E fica muito linda Tô ansiosa pra dormir nela Eu também Deixa eu falar uma curiosidade Aqui, por conta da neve Você tem que cuidar muito bem do teu carro Porque senão ele fica daquele jeito ali, ó Dá um close lá, meu Dá uma olhada no nível de ferrugem do carro Isso aí é neve e sal Tá aberta a temporada de open bar de Red Bull Na estrada A gente comprou um pack ontem Ô, né? Eu fui brindar com você, você tirou? Aí, ó Qual o tamanho do pack que a gente comprou ontem? 24 latas Por 38 dólares Que dava dois dias Dois dias? Oxi! Tudo bem que eu tô considerando tomar dois por dia Um parte da manhã e outro parte da tarde É, eu vou pensar nisso Até chegar em Denver e papá Tá Agora são 10h30 da manhã Rodamos bastante Quantos quilômetros já? 222 222 quilômetros E fizemos aquela parada no banheiro E agora abrimos o Red Bull Que inclusive esse negocinho veio Tomamos um Tim Hortons O compelor já tá aqui pra continuar trabalhando O Red Bull A gente pegar a estrada O Red Bull é a tradição Desde sempre Tradição Então bora continuar a estrada Porque o caminho ainda é longo Temos ainda 7 horas de viagem E é só o primeiro dia Bateu a fome agora E uma dica que eu deixo já pra vocês Pra facilitar na hora que vocês viajarem É fazer o lanche E voltar pro saco de pão E fazer já certinho Porque fica muito mais fácil de você só abrir Pegar o lanche e fechar Não precisa preparar durante a viagem E aí coloca dentro daí do isopor Não, não Da caixa de terno E vai ficar fresquinho Sim E é prático Agora nós vamos almoçar Meio dia e meio já E nós andamos já 4 horas e meia 400 quilômetros 4 horas e meia Exatamente Estamos andando bem Pista boa, né? Sim Boa O asfalto tão bom E uma coisa é que aqui Os canadenses, né As outras pessoas Não respeitam o limite de velocidade, né? Não respeita E não respeita muito, né? E não respeita muito, exato A gente sempre fica, sei lá 5 quilômetros a mais Ou tipo no limite 5 quilômetros a mais E o pessoal passa correndo Caminhão, carro, caminhonete Tudo Mas é assim O limite é 100 O cara passa aqui É 120, 130 É Então o pessoal não liga muito pra isso não A gente não sabe ao certo Se tem uma multa Se tem aquele limite Por exemplo Igual o Brasil Igual o Brasil que tem 10% Ah, eu acho que isso aí tem Mas acaba sendo muita coisa Porque todo mundo passa acima Dando a multa velocidade Eu tenho medo da polícia, né? Você pega uma polícia Amoitada nos cantos aí Que fica também Se tem o Brasil Você tá na escala Deixa quieto O que que estamos fazendo aqui? Paramos Pra tomar aquele cafezão E aqui é uma área de piquenique Olha só que legal Do lado da rodovia Repara Tem a mesinha Né? Então os carros podem parar O bando parou Aí tem um caminhonete lá Tem um carro lá Tem outro carro aqui Com o senhorzinho E eu tô achando Eu tô achando que dá até pra dormir aqui Mas a gente tá duas horas de Detroit Então a gente vai até Detroit Mas essa é uma área muito boa Isso é barulhenta Eu não vi restrição pra dormir aqui Então Tem um banheiro químico ali, ó Aquele negócio Se precisar dormir aqui Eu acho que dá pra dormir aqui Mas não tem banho Aí é aquele banho de paninho Tem no posto ali, talvez Ah, talvez tenha no posto Porque ali realmente tá a estrada, né? Ali tá a estrada E tem um posto de gasolina, inclusive Atrás dessas árvores Agora nós vamos fazer o nosso café Cafézão E o gás? Onde tá o gás? Boa pergunta Tá aí dentro E pro nosso café, né? Nós somos meio frescos, né? Eu nunca achei que fosse Passar por isso Eu tenho moedor de café E eu trouxe ele Para viajar nos Estados Unidos O moedor Por quê? Caso você não saiba Nossa caminhonete tem o padrão da tomada canadense Tem que ligar a caminhonete? Não, não precisa Aqui do lado Tem o padrão Vamos ver Ih, tem que ligar Pisa aí, só pisa Vai saber só Pisa aí Achei que não tinha que ligar, não É, tem que ligar Então, ao primeiro café da viagem Você ligou certo, Zé? Liguei Plugou? Claro que sim Aquele dia funcionou Será que é porque tem dois coisas? Ah, pode ser Olha o cheiro Não precisa ficar segurando, não Ele já está Nossa Olha o cheiro Cheirinho de café Pode deixar desligado Deu bom? Nossa Só por esse cheiro já valeu a parada Agora tem que colocar água para esquentar Porque a gente não trouxe a chaleira Deveríamos Mas a gente não trouxe Tem que pegar uma panelinha Com água mineral para esquentar E pegar os copos que a gente comprou próprio Para poder carregar o café enquanto a gente dirige Enquanto a gente pega aqui as nossas coisas Vou mostrar para vocês mais ou menos Como que está a organização dessa caminhonete Então a gente tem a caixa da cozinha Então onde estão realmente os itens de cozinha Então Panela Copo descartável Esse copo de café aqui Inclusive o Vitor comprou na Dolarama Eu? Segura fazendo o favor Você Talher Tem coisa aqui embaixo Cadê? Ó Pano de prato Potinho Ziploc Abridor de lata Então realmente Bastante coisa aí Mas Dentro ainda do esperado Para 20 dias Está bem controlado Aí tem que achar A água mineral Onde você tem? A água está na Na porta de trás Ali Vou pegar É a água O café Vai comer alguma coisa? Eu não Não? Estou de boa Estou com a água cheia Vamos embora Deixa eu pegar a água aqui Vamos Está aqui Vamos estar aqui Está do outro lado Olha o primeiro café da viagem O primeiro café da viagem Oficialmente feito por nós E agora? Está quente Assim que é bom Acordar tudo E agora Detroit Partiu Detroit Falta apenas mais 2.500 km Para Denver Para essa viagem Não passe por Toronto Não Não passe por Toronto Evite A gente perdeu umas duas horas aí Só de trânsito Não era expectativa Pegar tudo isso de trânsito Mas a gente perdeu Em torno de umas duas horas aí Eu não sei se vocês estão ouvindo bem a gente Mas a gente está falando meio alto Porque tem uma rodovia aqui do lado Com movimento imenso Sim Então espero que vocês estejam ouvindo bem a gente aí Ih, precisamos ir, né? Bora Vamos embora Vou levantar esse acampamento aqui E dirigir Tem mais duas horas para frente Eu queria chegar em Chicago hoje Pensar aqui Chicago acho que tem umas três horas para frente De Detroit 5 Eu vi Enfim Então não vai dar para chegar Se a gente pegar um camping lá A gente consegue Gente Só que oficialmente É só até as três horas Que eles aceitam Então teria que chegar a algum lugar Até dez horas da noite É E agora são Cinco e vinte Vamos dormir em Detroit Amanhã é meio boa Pegar um camping lá próximo E de lá amanhã a gente Rocha e bambu Rocha e bambu Tamo rindo Bora Amor É para o outro lado Vamos falar sobre o roteiro da nossa viata Aproveitando o trânsito agora Sim Pista em obra Pista em obra Trânsito Enfim Vamos falar de coisas boas Vamos Vamos falar da TechPix Não Como é Que a gente planejou essa viagem Desde quando a gente está planejando essa viagem Nossa Tem pelo menos uns quatro meses já Desde fevereiro Nossa Então seis meses quase Fevereiro Eu lembro que a gente começou a ver o Colorado Ver Denver Nossa Verdade Né Aí tipo Ah Por que a gente não conhece Denver Bora conhecer Denver Bora conhecer Denver Foi assim que começou tudo E por que Denver Porque é bonito É no Colorado É perto do Colorado É dentro né Sim Mas é perto de lugares bonitos Então Por que não conhecer Denver A gente já conhece Nova York A gente gosta bastante dessa viagem Para os Estados Unidos Burlington É A gente já fez uma viagem pelo norte Ali de Nova York Né Beirando o Lake Ontario É Na divisa ali com o Canadá Maravilhoso Inclusive Fica de recomendação aí Então por que não prolongar uma viagem assim Ali para o outro lado Né E Denver foi o foco principal Então ele é o nosso destino principal Tanto que é a primeira parada É E depois a viagem acabou se expandindo um pouco Porque ir para lá só para conhecer Denver Não faz sentido A gente decidiu por Denver Porque a região é linda É no meio do deserto É O Colorado está do lado de Estados ali Que tem uma natureza incrível Né Sim Então por que não ir para Denver Conhecer a região É uma região grande Né Muito bonito Com a natureza totalmente diferente Que a gente já viu na nossa vida Exato Não é não E é isso Agora a questão é Como criar um roteiro Sim Que inclusive fica de recomendação Para onde a gente fez o nosso roteiro Né Que foi o Road Trippers Road Trippers Vou colocar o QR Code aqui Fica mais fácil para vocês irem direto no site Porque com certeza facilita muito a nossa vida Em questão de planejamento de viagem Tá É justamente porque A gente colocou o ponto A Montreal até Denver E ele foi dando por Emojis, ícones É o Os pontos turísticos Né Naquela região Exato O Road Trippers ele é construído Para dar foco aos pontos turísticos Dentro da rota que você quer traçar É próprio para viajantes de fato Exato Para o turismo Se você quer colocar lá Postos de gasolina Lugares para acampar Os pontos turísticos Ele traça a tua rota certinha Para esses lugares aí Entendeu? Então esse é o diferencial dele No Google É mais manualzão Que você tem que fazer E procurar Entendeu? Na mão Exato Aí A gente tem a conta conjunta Lá Você consegue convidar outra pessoa Para poder montar a viagem Junto com você E aquele negócio Olha Vai viciando Você vai achando uns pontos Que você não sabia que era ali perto Não Quando você vê Você está marcando um lugar No país inteiro Para visitar Exato O nosso plano inicial Era Denver A gente está quase indo Lá para o Texas Lá para Las Vegas Lá para o Atlanta A Daitana colocou a ponta do Arizona Mais abaixo Lá quase perto de Las Vegas Mas é lindo Eu vou lá para o outro lado Eu vou lá para o outro lado Para não visitar as coisas maravilhosas Você é doido São 10 mil quilômetros Que a gente vai percorrer De estrada No início Pensando em Denver Montreal Denver 3 mil quilômetros Então indo e volta 6 mil quilômetros Aí a gente foi aumentando E se a gente não passar por aqui E se a gente aumentar a viagem Passar lá naquele lugar Deu 10 mil quilômetros Você está duro Então assim Vai ter conteúdo Vai ter lugar bonito aqui Vai Isso vai Qual que é o nosso plano Voltando Ali para Denver A gente está planejando Ficar umas 3 ou 4 dias 3 ou 4 dias Mais ou menos Porque o nosso camping Em Yellowstone Está marcado para o dia Calma A gente tem coisa de Yellowstone Tem Então Voltando Segue o roteiro E detalhe Eu estou de férias Queria dizer que eu poderia Estar trabalhando Mas tirei férias Peguei minhas férias lá Inteiras Todos os dias Nem dividi Aqui eles tem muito hábito De tirar um dia Dois dias Porque eu falei Tirou tudo Enfim Depois de Denver Nós vamos passar em Aspen Que é o resort do ski Mas vai estar com neve Mas é uma cidade Muito bonita ali na região Então vamos passar por ali Mas provavelmente Só passar o dia E seguir viagem Eu quero conhecer A cidadezinha ali Do lado de Denver Que se chama Boulder Sim A gente vai passar um dia lá também Que é considerando Uma das melhores cidades Para morar nos Estados Unidos Ah é? Sim Então vamos lá Que a gente já está consumindo conteúdo Para saber o que a gente colocaria No nosso roteiro Depois de Denver A gente não vai passar o Flint City Primeiro a gente vai descer Para o Grand Canyon Ali para a região do Grand Canyon Arizona Conhecer alguns lugares ali Pontuais Que se você quiser ver foto Conteúdo Ai que delícia Em breve semana que vem Assim vai ter conteúdo Sobre isso aqui Então a gente vai pegar Toda essa parte Das Rock Mountains Que vai toda aquela parte Sabe bem lá em cima Ele desce até lá embaixo Aquelas montanhas maravilhosas Então a parte do deserto ali Além de ser a característica do deserto Tem a Sock Mountains também Então é perfeito Enfim Depois a gente vai subir Para o South Lake City No vinho tá Então toda aquela parte de Juntar ali A gente vai subir Pela parte Da serra E depois a gente chega em Yellowstone Em Yellowstone Lá no Wyoming Aí lá também A gente planeja ficar Quantos dias? Três dias Você pegou o camping? Três dias Peguei a utilização de pesca Então vai ter muito conteúdo aqui Cara Eu vou pescar em Yellowstone Depois só a gente pegar um peixe Para a gente jantar assim Na fresquinha ali Eu vou adorar Muito louco Aí depois de Yellowstone A gente sobe para Cusma Em Montana Porque se você assistiu A série Yellowstone Ela se passa Na cidade de Cusma Eu vou conhecer lá Aí nós vamos conhecer também Por que não? Já estamos lá Aí nós vamos para lá E depois a gente começa A saga de volta Para Montreal Porque daí a gente vai passar Em Chicago de fato Então antes a gente vai passar lá No Mount Rushmore Isso Que tem as caras dos presidentes As caras dos presidentes Nas rochas Calcário Esculpido na rocha Esculpido na rocha Já passar por lá Mas passar né Os caras tinham dinheiro Sobrando em tempo Acabou para tempo Mas o que a gente pode fazer aqui Exato E o que mais? Qual é o próximo? Devil's Monuments Que é uma montanha lá Uma montanha doida Eu quero voar o drone lá em cima Nossa vai ser lindo A filmagem de Drunkenberg Aí depois A gente vai em Chicago Aí depois Chicago A gente vai visitar Chicago Quero ficar lá pelo menos Um ou dois dias Ah é? Vai ser Chicago Que é uma cidade que eu tenho muita vontade de conhecer Sim E aí de Chicago Para Montreal Montreal Se você quiser ver Fica realmente até Quase três semanas Quase três semanas Porque a gente planeja Fazer essa viagem Em torno de vinte a vinte e cinco dias A nossa intenção principal Porque caso você não saiba A gente tem três gatos A nossa intenção principal Era trazer eles Só que Para entrar nos Estados Unidos Eles não tem problema Porque eles já estão Há dois anos e meio Aqui com a gente no Canadá Porém Para voltar para o Canadá No site oficial A gente achou a informação Que precisava Ter a vacina de raiva Pelo menos 30 dias Antes da viagem Só que A Atena A nossa gata Ela teve reação Quando ela tomou do Brasil Para vir para cá Então a gente ficou morrendo de medo De dar vacina para ela de novo E não arriscar Porque teve muita gente falando Que não pediram nada Para entrar no Canadá de novo Mas no site oficial Eles estão pedindo oficialmente Então e se a gente arrisca E não dá para entrar E tem que prolongar A estadia nos Estados Unidos Enfim Infelizmente eles tiveram que ficar em casa A gente conversou com a Pamela Sim Ela Ela O marido dela Ela Vão lá cuidar dos brinquedos Lá com a gente Só Agradecimento Para os dois Exato Gente E foram lá ajudar a gente Com certeza A gente vai viajar Muito mais tranquilo Eles adoram pet Então foram lá O Oliver O Oliver se derreteu Pelos dois Deitou no colo dele Nossa Então de fato A gente fica tranquilo Porque eles ficaram tranquilos Também na presença deles Então muito obrigada A Pamela e Leandro Eles moram pertinho de casa Exato Então de fato Essa viagem Só realmente A gente vai conseguir Facultimar uma tranquila Porque a gente está confiando Nas pessoas que estão ficando com eles Não Estou em paz Estou em paz Tudo bem aí vida? Alongaram as pernas Mexendo as pernas um pouco Viagem longa? Tô louco Já foram 9 horas De viagem 10 horas 10 horas de viagem? Sim Quer ver? Olha lá 10 horas de viagem 10 horas de viagem 865 Redundo Cravado Fazer aqui igual com a panturrilha Porque nossa senhora Ficar sentado o dia inteiro Realmente não é legal Mas bora? Temos mais Quantas horas? Mais 2 horas e 15 Para chegar até o lugar Que a gente vai dormir Finalmente chegamos na fronteira Trucks Car Aqui Não sei se eu sou car Ou sou truck Eu acho que truck É mais caminhão Vida RV Truck é truck Exato Mas bonito aqui Então por que chama Camila de truck Então Ah, porque é besta É, acho que é meio besta Acabou o vídeo Agora bora lá passar Vamos ver, né Se eu não vou fazer Nenhuma cagada hoje Ah não Já deu Mas bem legal aqui Ah, gente Eu acho que vai Passar na fronteira Lá do lado de lado Da ponte Igual na Iagra Um lado canadense E o outro lado americano Porque aqui, ó É o lado Que vai entrar No Canadá Será? Isso Bom, as mãos do céu Estou mais perdido Só segue o fluxo O gato Aqui é o detróide Ai, que lindo Agora sim Estamos em detróide Mas ainda falta Passar A fronteira E depois de muito tempo De vídeo Entramos nos Estados Unidos Passamos Foi fácil também Foi super fácil Foi O agente oficial lá Perguntou só Para onde a gente estava indo Qual eram nossos status No Canadá, né Quanto tempo De viagem seria Mas assim Bem dentro do que Normalmente eles perguntam, né A gente estava achando Que por ser uma viagem Mais longa Que a gente está carregando Bastante coisa aqui atrás A gente pretende acampar E tudo mais A gente achou que eles fossem Fazer uma vistoria Muito séria, né No carro Eu achei também Ele só perguntou de comida Quais comidas a gente estava levando Ai eu citei algumas coisas E não Frutas E vegetais Frescos Vocês estão levando alguma coisa? Eu não Não estamos levando nada A gente estamos pretendendo Comprar nos Estados Unidos Que já era O nosso plano Desde antes Porque a gente sabia Que não pode entrar Essas coisas Aí não Tudo bem Tchau Bem-vindos Passamos E aí ele estranhou Que eu falei Ele perguntou Quantos dias A gente ia ficar aqui Eu falei 25 Aí ele perguntou Onde a gente estava indo Onde a gente estava indo Então vamos indo para Denver Falei Vai ficar lá 25 dias só em Denver Fazer o que lá, véi? Aí eu falei Não A gente vai para Salt Lake City Vai para Arizona Depois Bozman Yellowstone Chicago E depois Montreal Aí ele falou Ah, então agora faz sentido É, agora faz sentido Mas super simpático Super simpático Não, simpático O que eu quero dizer A tua história Quando você vai entrar aqui Tem que fazer sentido Entendeu? Senão o cara Vai gripar Por exemplo A gente estava planejando Por exemplo Se ele não entendesse O que a gente fosse fazer Mostrar o Road Trippers Que a gente desenhou A viagem toda lá dentro Que eu falei para vocês Então caso ele não entendesse A gente tem tudo desenhado Dos dias que a gente vai estar Em cada lugar e tal Exatamente Para ficar mais fácil De mostrar, né? Mas só aí, gato Mais uma entrada Mas não foi carimbado Não tem mais carimbo E, peguei Tivemos que pagar 11 dólares canadenses Para poder entrar Nos Estados Unidos Aqui, né? Aqui Foi a primeira vez Que eu vi isso acontecer É como se fosse realmente Um pedágio É Porque quando a gente Entra lá Por Burlington Maravilhoso E 8 e 15 a noite já Quando a gente entra Por Burlington A gente paga 6 dólares Para cada pessoa A cada 6 meses Mas aqui não Todos os carros Que estavam passando Estavam passando pedágio Então E você falou A cidade que a gente está aqui Agora nos Estados Unidos? Detroit Detroit No estado do Michigan Sim Achei bem bonita A cidade de cima Bonita a cidade Linda, né? Muito bonita As igrejas O cemitério maravilhoso A Ponte O riozão Lindo, lindo, lindo Lembra Montreal Lembra Montreal, realmente Mas é isso aí Bora agora correr Para encontrar Algum lugar para dormir Uma hora e vinte e cinco Até o nosso ponto para dormir Sim Que vai ser um posto De gasolina e de caminhoneiro Ah Tchau 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 A gente sempre faz uma coisa pela primeira vez na vida, né? E hoje é o dia de tomar banho em poços de caminhoneiro. Provavelmente a gente vai equilibrar durante a viagem entre poços de caminhoneiro e academia. Só que como hoje a gente saiu mais tarde de casa, não deu tempo de chegar até a academia pra fazer a inscrição e a gente tomar banho e... Enfim, realmente terminar a noite por lá. Mas nós estamos hoje, agora são 10 horas da noite que nós estamos aqui nesse poço que a gente inclusive vai dormir por aqui. E nós estamos tomando banho no poço de caminhoneiro. Mas eu vou fazer um tour pra vocês aqui. Mas não é mais do mesmo. Um banheiro normal, muito limpinho. Chuveiro padrão canadense mesmo, mas muito bem limpinho. E fica de curiosidade aí. O banho nós pagamos 18 dólares americanos. Pra ir nessa academia que eu comentei, a gente vai pagar, por exemplo, a partir de amanhã, 25 dólares o mês, eu e o Vitor. Então a gente tem o direito de levar um convidado, né? Ou eu, ou ele. A gente faz e leva o convidado. E assim... Experiência, já eu conto pra vocês. Enquanto o tiozinho ali, manobra. Tem uma pequena criança aqui na frente manobrando. E aí, qual foi a sua primeira experiência? Como foi a sua primeira experiência? Mandou banho em um... Posto de caminhoneiro. Posto de caminhoneiro. Banheiro limpinho, muito bom. Tem gente que reclama. Tem gente que reclama, tem gente que reclama. Mas eu também, aprovado, gostei bastante. Muito limpinho. Então, toalha limpinha, você usou a toalha, certo? Eu usei. Então, tudo muito certinho. Agora nós estamos achando um canto pra gente dormir. Um cantinho aqui, será? Talvez? Cantinho. Olha isso aqui, gente. Posto de caminhoneiro. Real oficial. Eu não acho que a gente pode dormir aqui, não. Olha lá, olha lá. Opa, desculpa aí. Gente do céu. Como que faz pra dormir aqui, nesse monte de barulho? Deixa eu ligar. Tá saída. Mas aqui vai sair sempre, caminhão. Aí que tá a questão. Olha isso aqui, senhor amado. Vamos dormir ali, dá. Esse cara ligado, o ar-condicionado. Vamos armar acampamento aqui, meu. Tá ouvindo barulho? Que aventura. Vamos armar acampamento. Eu não sei se vocês vão conseguir aproveitar agora a preparação do nosso camping. Dá um 360 aqui, ó. Mas amanhã eu mostro pra vocês com bastante detalhe. Vocês viram, é um poço de gasolina na qual tem muito barulho de caminhão e tem bichinho também. A gente conseguiu um spot que... Olha isso aqui, gente. Olha o tamanho dessa criança saindo. Faz parte. Mas a gente conseguiu um spot aqui, um spot. Era pra ser uma vaga, mas a gente saiu um pouco da vaga. Mas é por causa do tamanho do caminhonete. Ela é pequenininha, então não vai atrapalhar ninguém. Mas a nossa ideia é abrir a barraca pro lado de cá de modo que fique na grama. Então a entrada da escada vai ficar pro lado das árvores. Não vai ficar aqui pra rua, nada do tipo. Então... Vamos lá. Já nós pra vocês. A escada fica aqui pro lado da árvore, né? E não pro lado da rua onde o caminhão passa. Bom dia. Tô com flecha porque a barraca tá muito escura. Tá total blackout. E ainda está escuro do lado de fora também. Mas a gente tá no posto de gasolina, então tem bastante luz. Mas eu não consigo mostrar nada pra vocês aqui de dentro porque tá um breu. Então, a noite foi complicada. Por quê? A gente tá meio que na saída do posto aqui. E ficou barulho a noite inteira. Ai, que saco. Ou era esse tiozinho falando do banho, né? Que eles chamam o número. Calma. Você compra o passe do banho, né? O direito de tomar um banho. E você recebe uma senha. Então, toda vez que sua senha é chamada, ele solta um áudio desse pro posto todo ouvir. Porque eles têm um período de limpar o banheiro entre uma pessoa e outra. Então, quando essa pessoa termina de limpar, ele grita pra todo mundo escutar que a vaga daquela pessoa da senha tá livre. E caminhão saindo a noite inteira. Assim, dormi. Mas eu não lembro de acordar muitas vezes. Mas, o Victor foi no banheiro já. Mas é muito confortável. Fiquei chocada aqui em questão do conforto pra dormir de fato. A gente trouxe uma cobertinha só. A gente dormiu uma coberta, mas eu trouxe uma outra também. E o intervalo não é tão grande. E a gente acabou passando até calor. Dormi com coberta. Fez 17 graus essa noite. Me surpreendeu bastante a resistência térmica da barraca. Porque a outra barraca, ela não era preta. Então, o isolamento acústico, o isolamento térmico, ela era bem pior. E isso que é aqui, pensando, a gente fechou todas as barreiras aqui. Todas as janelas, de fato. Oi, honey. Oi. Eu gostaria de beber o café. Abre aqui. Tá aberto. O que você acha do café? Oi. Oi, hello. Dá oi. Eu sou fluido em inglês. Você tá filmando, Flávio? Eu tô. Bom dia. Bom dia. Tá sol? Não, tá de noite. Mas já vai ficar sol. Você não acordou de noite, Vitor. Vamos roxar o bagulho. E muita gente lá? Não, banho. Tinha eu e dois caras lá. Os caminhoneiros também. Estavam se preparando para sair fora. E como foi essa noite? Ouvindo barulho de caminhão 24 horas. É. Os caminhões não param, não desligam o motor. Eu falei pra você que eles iam parar. Não desligam o motor. A gente tá do lado de onde eles abastecem aqui. E dormem também. Eles dormem com o caminhão ligado. É. No verão, dormem com o caminhão ligado por conta do ar-condicionado. No inverno, dormem com o caminhão ligado por conta do aquecedor. É. É 24 horas o caminhão ligado, desilzão, ó. Comendo. E como você sabe dessas informações... Porque eu sigo o Paulo Landin. Quem que é o Paulo Landin? O Paulo Landin é um caminhoneiro brasileiro que trabalha aqui nos Estados Unidos. E o canal dele é muito bom, cara. Muito legal. Vocês me assistem. É legal. Exato. Assiste lá e depois vocês me assistem. É uma distração pra cabeça. Porque... É viciante aquela coisa, né? Eu não dirijo caminhão. Mas é legal ver ele viajando pelos Estados Unidos. Sim. Porque ele viaja por lugares muito bonitos. Então é legal curtir a viagem, entendeu? Exato. Quando a gente não pode ir, a gente assiste a curtir a viagem. Sim. Então é legal, é legal. De fato. Mas a questão de ficar com barulho na gente inteira foi um problema, né? Ah, foi. Mas a hora que a gente dormir com ela, como eu falei, lá no meio do deserto, no lugar de silencioso, a gente vai dormir igual a gente em casa. Nossa, nem falo. Eu fiquei surpresa com a... Com a barriga... Com o blackout dela. Nossa, ficou um breu. Um breu, um breu, um breu. Então acho que dá pra gente testar de dia. A hora que o sol clarear, a gente entra aqui. Sim. Pra ver como é que ela fica. Eu acho que vai ficar... Porque aqui no posto tem muita luz. Muita luz. Muita. Deixa eu pegar minhas coisas aqui. Mas a gente dormiu bem. A caminhonete tá atrás desse caminhão aqui. E assim, ó. Realmente. Posto de caminhoneiro. Que coisa louca. Nem amanheceu ainda. Agora são 5h40 da manhã, mais ou menos. E assim, ó. Muito caminhão lá pro fundo também. O bom é que a nossa caminhonete realmente fica num cantinho escondido. Justamente por ela ser escura. Barraca escura. Agora a luz tá acesa e tal. Mas a gente consegue realmente ter um pouco mais de privacidade. E assim, ó. Fica a nossa barraca em cima das coisas da caminhonete. E a gente conseguiu dormir muito bem. Que nem eu disse ontem, a gente tava do lado de... De... Ih, ficou ruim. Do lado de umas árvores aqui. Caminhonete aqui no cantinho. E o estacionamento pra cá. Vitor, você roubou creamer. Eu? É. Não foi eu que fui lá agora. Foi. Não, foi eu não. Mostra os creamerzinhos aí. Eu achei muito bonitinho essas embalagens. É aqui, ó. Eu perguntei pra moça se tinha pra vender esse tamanho grande. Aí ela falou que não. Eu tá, eu posso pegar dois. Aí ela, pode, vai em frente. Aí eu peguei quatro. Pegou 26. Não, foram só quatro. Nem veio. Mas aí agora a gente precisa encontrar dessa embalagem aí. Pra vender. Vamos comprar no Walmart. A gente comprou um. Não achei o Walmart aqui. Ah, no caminho nós vamos achar. Ó, o mercadinho. Tem outro mercado por aí, pô. Tem. A gente pega lá. Mas pelo que eu vi, o Walmart não é forte aqui nessa região. É, pode ser. Tem um outro que é mais forte. Pode ser. Tem o Lowes também, né? É. E aí? É. Essa seria a sua primeira manhã? Como você estava imaginando? Eu tô feliz. Tô feliz de dormir com o barulho de caminhão na cabeça. Literalmente. É. Os caminhões dormem ligados, né? 24 horas ligados. Quando não é pelo frio, é pelo calor. E aí é isso aí. Amanhã, às 5 da manhã. Fui no banheiro já. Agora tô fazendo café. Já calibrei os pneus da caminhonete. E ó. Mais 1.100 quilômetros pra frente hoje. Hoje. Chega lá em Omaha, 6 da tarde, 7 da noite. Aí amanhã, mais 800. Fazer a jantinha. É, mais uns 800. Só que pelo menos a gente pega a serra, a parte bonita, né? De dia. De dia. Detalhe. Aquela balança ali, ó. Ela não serve só pra caminhão. Ela serve pra quem tem trailer com RV. Tá puxando caminhonete com o trailer pesado. Pra você pesar o teu peso carregado. Então você sabe o peso da tua caminhonete, o peso do teu trailer seca. E aí quando ele tá carregado, você passa ali e tira a medida dele carregado. Com água, com roupa, com comida, né? Aí passa ali e tira a medida. Os caras nem, ó. Os caras tão nem aí. Foi o que me deixou mais tranquila de dormir aqui. E outra. A noite, vindo de lá pra cá, você nem via a caminhonete aqui no meio do mato. Eu percebi isso agora, vindo de lá. É, tava mó escuro. Eu só vi por causa da lanterna. É, então. Exato. Tá amufladão. Ó, nossa barraca ficou aqui em cima do rack mesmo. A escadinha. Eu vou subir e mostrar pra vocês lá dentro. Porque, ó, realmente ela é bem escura. É super confortável. E agora a gente precisa colocar o travesseiro a coberta dentro do carro. Porque senão ela não fecha. Então vocês vão ver como é difícil armar essa barraca. Foi. Agora é só ajeitar ali a lona, né? Fechar e passar essa capa aqui por cima. Abraçando tudo. E agora, e agora? Dois pedágios já hoje. O primeiro foi R$ 1,90. E esse? Esse eu não sei, a gente vai descobrir lá agora. E é bem padrão o Brasil, ó, esses pedágios aqui. Tem cabinezinha, né? Tem cabine, realmente. Mas eu não vi ninguém trabalhando neles. Não, também não. É realmente contactless. E só, acabou. Deixa eu olhar o último ali. Ah, aqui também só tem dois. Oxê! Saúde! Mas, ó... Vamos ver. Ih, esse tem ser humano. Olha essa Range Rover aqui. Olha essa Range Rover. Olha a placa dele. Hort. E esse verde, maravilhoso. Você viu os petzinhos lá? Tem petzinhos? Na placa. Hum. Mas vamos ver. Vamos descobrir. A facada. E o pior que é que eles não precisam de senha pra passar o cartão de crédito. Eles podem passar o valor que eles quiserem, porque eles são os Estados Unidos da América. Obrigada. 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 Será que Chicago vale tudo isso? Caríssimo Eu espero que sim Pelo menos a pizza Porque a pizza que nós vamos comer daqui a pouco Você vai ver no próximo vídeo Porque daí a gente dividiu Essa etapa até Denver Em dois vídeos E daí a gente consegue realmente colocar Metade, metade Principalmente pensando na primeira noite E agora pensando No Chicago e o restante da viagem É isso aí Então se você gostou de aproveitar essa viagem Com a gente Deixa seu like, se inscreve aqui no canal E ativa as notificações E se você quiser acompanhar tudo em tempo real Me siga, siga o Victor Porque lá a gente realmente posta tudo No tempo que está acontecendo Mas acompanha aqui também Porque aqui a gente posta com mais detalhes É isso aí Combinado? Então beijo E bora fazer a viagem dos sonhos Tchau